Aí tem 31, processo 48.500, 63.01.2012.84. Recurso administrativo interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia, a CPFL Leste Paulista, em face do AI 324-TN 2036-2010, lavrado pela Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de prática de infrações de cunho econômico-financeiro. O diretor relator, o doutor Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Doutor Fred... Desculpe, desculpe, doutor. Deixa eu ler aqui. Mais na frente eu interrompo. Contrato de infração 324, mediante o qual a Arcesp aplicou multa no valor de R$ 215 mil aproximadamente, em decorrência do descumprimento de disposições regulamentares de cunho econômico-financeiro, a Leste Paulista interpôs recurso como não ensejou reconsideração. Consultado, a SFF opinou pela devolução dos autos a Arcesp para a retificação do auto de infração, com vistas a incluir os demonstrativos de cálculo da multa e revisar a penalidade associada à não conformidade NC4. Procuradoria, ao ser indagada quanto à possibilidade de a retificação ser realizada pela SFF, opinou no sentido de que a competência delegada a Arcesp poderia, no caso concreto, ser avocada para que, em rito semelhante ao da lavratura de auto de infração, seja oportunizada e interessada a prazo para manifestar-se contra a nova fundamentação que vier a ser atribuída à dosimetria da penalidade. Após solicitação para que apresentasse os fundamentos dos valores atribuídos a cada condicionante das multas combinadas no auto de infração, Então, a SFF, mediante o memorando 713, reiterou os termos da nota técnica 60 de 2013. E aí observou que apenas a Arcesp possui todos os detalhes necessários para motivar a penalidade do caso concreto. E aí voltou a sugerir que a gente devolvesse os autos a Arcesp. Esse é o relatório. Tem sustentação oral de quem? Sustentação oral do representante da CPFL, o doutor Paulo Henrique. É que aqui, doutor Paulo, se o senhor me permite, eu vou adiantar o voto para ver se o doutor Paulo se conforma. Eu vou sugerir um sobrestamento aos diretores para que a SFF faça o cálculo da dosimetria e ouça a CPFL depois disso. Então, a minha ideia não é a gente entrar no mérito. É que como eu mandei um memorando para a SFF assim fazer e não foi feito, vamos ver se com o despacho da diretoria é feito. Então, é somente isso. O senhor está conformado? Sim. É que aqui não tem. Que aí vai haver oportunidade para manifestação contra um eventual novo alto e depois sustentação oral e tudo o que segue. Obrigado, doutor Paulo. Bom, conforme ressaltado, é porque são 70 itens na pauta, né, doutor? Então, como não tem necessidade, o doutor Paulo já veio aqui e ganhou o caso praticamente. Conforme ressaltado pela SFF e pela Procuradoria, o alto de infração 324 de 2010, em razão da falta de justificativa para as dosimetrias das multas, necessita ser retificado. Assim, segundo a Procuradoria, com vista a empregar maior celeridade ao processo, a retificação do AI pode ser realizada pela SFF, a qual deverá ocorrer em rito semelhante à lavratura de alto de infração, de modo a oportunizar a interessada prazo para manifestar-se contra a nova fundamentação que vier a ser atribuída à dosimetria da penalidade. Isso está em erro com aquela orientação que nós demos de não voltar os processos para as agências conveniadas, que em alguns casos ocorre até a prescrição intercorrente, né. Então, diante do exposto, considerando que o processo é interno, eu voto por sobrestar o julgamento do mérito do recurso interposto pela Leste Paulista, contra o alto de infração 324 da Arcesp, avocar, no caso concreto, a competência delegada da Arcesp e determinar que a SFF retifique o alto de infração com vistas a sanar os vícios identificados. É o voto. Em discussão, aqui não há necessidade de estabelecer prazo, né, doutor Julão? Talvez não seja o caso. Pra SFF? É. Porque é como... Tem uma instrução, né. E tem o prazo de prescrição, né. Se demorar demais, ocorre a chamada prescrição intercorrente, o que a área sabe que existe, né, e deve sempre evitar. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por sobrestar o julgamento do mérito do recurso interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia contra o AI-324, emitido lá pela Agência de São Paulo, avocar, no caso concreto, a competência delegada à Agência Estadual de São Paulo e determinar a SFF que retifique o alto de inflação número 324, TN 2036-2010, com vistas a sanar o vício identificado, os vícios identificados. Próximo item.